De Cecília Meireles, Retrato Eu não tinha este rosto de hoje Assim calmo, assim triste, assim magro Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo Eu não tinha estas mãos sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha este coração que nem se mostra Eu não dei por esta mudança Tão simples, tão certa, tão fácil Em que espelho ficou perdida a minha face? Tchau